E fala aí pessoal, tudo certo aqui do YouTube Suave? Com o meu tá tranquilo, no vídeo de hoje aqui pessoal eu terei pra vocês o FIFA 14 100% atualizado, beleza pessoal? Lembrando que tá pegando o modo carreira, o Ultimate Team também tá pegando pessoal Então pessoal, agora eu vou ensinar vocês como baixar e como instalar aí, beleza? Primeiro pessoal, vocês vão no link da descrição aí, beleza? Vocês vão se edicionar aqui a minha página do blog Entrando aqui pessoal, vocês vão ver aqui que vai ter o APK, o Data O Data sim pessoal, é o Data aqui com o dinheiro infinito Aí vai dar só a escolha de baixar e com os jogadores aí das antigas, beleza? Ronaldo, Ronaldinho e muito mais, beleza? Zico, Pelé, Maradona e muito mais, você que escolhe, beleza? Aqui tem o APK separado, o Data separado, aí tem o APK e o ABB separado Eu vou baixar os dois, beleza? Então você dá um clique sobre ele, vai vir aqui nessa página aqui ó pessoal De 5 segundos, beleza? Você espera aí 5 segundos tranquilamente, beleza? Você clica em fechar a propaganda e coloca essa aí, beleza? Aqui o pessoal vai pedir pra você esperar mais 5 segundos aí Tem boa pessoal, é só você esperar aí, beleza? Então você espera aí e coloca fechar a propaganda Clicando em fechar a propaganda pessoal, você clica aqui em Mega, beleza? Clicando em Mega pessoal, é só você clicar em baixar Vai tá 1GB e 10, com o Data eu acho, eu acho que fica 1GB e 600MB, 1GB e 700, por aí, beleza? Depois de você baixar, pessoal, você volta, vendo seus arquivos aqui, beleza? Eu não abaixei o Data, só abaixei o ABB e o jogo, beleza? Você vê em Mega, Mega Downloads e aqui vai tá pessoal Aqui ó, o FIFA 14 compactado, beleza? Você dá um clique sobre ele e aperta em extrair, beleza? Lembrando que eu já extraí pra ficar mais rápido o vídeo Aí aqui pessoal, vai tá o OBB, você dá um clique sobre ele Vem recortar, volta, volta, vem Android, OBB e colar, beleza? Colando aqui pessoal, é só você voltar aqui ó, no Mega ó Cadê o Mega? Mega, Mega Downloads e instalar o APK, beleza? Abrir e próximo, instalar, beleza? Então pessoal, é só você esperar instalar aí, bem rapidinho mesmo, beleza? Vai extrair aí de boa Então depois é só você entrar no jogo, beleza? Então, lembrando aqui, eu vou esperar instalar aí junto com vocês, beleza? É bem rapidinho pessoal, não sei porque tá demorando Mas é bem rapidinho aí, beleza? É só vocês esperarem aí, muito de boa Aí pessoal, você clica em concluído Beleza? Eu vou aqui ó, FIFA 14, FIFA aqui ó Como você pode ver ó, FIFA 17, FIFA 14, beleza? Então pessoal, eu vou entrar aqui nele aqui e já volto, beleza? Então aqui pessoal, já entrando no jogo aí ó, FIFA e X Pro É mano, tá muito foda essa entrada pessoal Lembrando aqui ó, vamos dar um concordo, beleza? Vamos tocar aqui na tela Então pessoal, é só você esperar aí, não vai conectar aqui, vai dar eu, beleza? Mas de boa Você coloca o que é aqui Beleza pessoal, aqui vai ter o tutorial né? O tutorialzinho, mas eu vou pular, beleza? Não vou jogar esse tutorial aí pra mim, mostrar pra vocês que tá pegando o Ultimate Team E o... E o modo carreira, beleza? Então vamos jogar aqui, vamos pular aqui Cadê? Vamos pular a partida aqui ó, sim Vamos baixar um pouco aqui, beleza? Baixando aqui ó, ó Montem o seu elenco dos sonhos Se não, clica aqui Eu vou mostrar pro pessoal que já tá pegando aí ó FIFA 14, Ultimate Team, beleza? Mano, tá muito legal Então vamos continuar aqui ó Aqui nós vamos escolher o nosso capitão né? Vamos escolher aqui o Messi Vamos aqui no Messi, beleza? Vamos aqui, tá bom Já sei Vamos no Messi Messi aqui, beleza? Vocês podem ver aí pessoal Que tá pegando no Android aqui 7.0, beleza? Aqui vamos trocar Esse é o Ultimate pessoal Vamos trocar aqui ó Trocando aqui pessoal É isso pessoal Vocês podem ver pessoal Então vamos aqui voltar E vamos no modo carreira aqui pra vocês verem, beleza? Jogar Modo manejo Nova carreira E vamos escolher aqui um Barcelona né pessoal? Um Barcelona pra nós encerrar o vídeo aí, beleza? Vamos aqui, liga BBVA Beleza? Liga BBVA aqui ó E Barcelona, beleza? Vamos jogar aqui Vamos dar um entre Sim Beleza? Então é só esperar pessoal Aqui vamos ver esse mesmo Vamos sim Vamos sim Você pode ver pessoal Que tá pegando de boa mano Não Não quero jogar não Modo É Você escolher Sim Não quero jogar mistoso pessoal Mistoso não Então aqui pessoal Vamos esperar aí, beleza? E vamos entrar em uma partidinha aí Pra vocês verem que o jogo tá bem legal mesmo, beleza? Gráfico aí muito bom pessoal Recomendo muito vocês baixarem, beleza? Então Vamos aqui Não quero ler também não Vamos dar aí salvando, beleza? Então vamos aqui pessoal Vamos jogar aqui uma partida, beleza? Vamos iniciar Vamos jogar aqui com esse daqui ó Não quero jogar com a original Vem em escalações Elenca aqui ó Você pode ver ó Neymar, Júnior, Messi, Alexandre Alexandre Aí você vem aqui Vamos jogar assim mesmo pessoal Vamos jogar aqui ó pessoal Você pode ver ó Mano Tá muito legal O gráfico desse jogo Vocês podem ver Mano Não tem como pessoal FIFA 14 assim mano É um dos melhores jogos assim Com gráfico de futebol mesmo, beleza? Recomendo aí ó Chovendo Mano Como isso Recomendo muito vocês baixarem aí Pessoal download na descrição, beleza? Então vamos aqui Vamos pular Messi vamos pular aqui ó Vamos passar a bola Lembrando pessoal Que a narração aqui é em espanhol, beleza? Vou dar um clique Eu vou aumentar aqui ó Toca no Messi, passa? Tá, tem que tá no tutorial ainda mano Eu não quero tutorial mano Tá, pegamos a bola Vamos aqui Vai, pique Chuta Gol Gol Que gol, gol Gol, nossa Que gol, gol Caramba Então é isso pessoal Eu espero que você tenha gostado do vídeo E gostou Dê seu like Se inscreva no canal se não for inscrito É nóis Até o próximo vídeo Fui